Senhor, abençoei a nossa prece. Senhor, abençoei a nossa prece. Aceitai, Senhor, todos os trabalhos feitos com bondade e que estão ao lado da vida e da dignidade de nossos filhos e filhas. Nós nos pedimos. Senhor, abençoei a nossa prece. Fortalecei a vida dos que se dão em favor da justiça e da solidariedade. Devolvido a dignidade aos pobres e sopredores, nós vos pedimos. Senhor, abençoei a nossa prece. Dai-nos seguir o exílio de vossos santos e santas e para que também nós, na prática da caridade e da misericórdia, alcancemos a santidade, nós vos pedimos. Senhor, abençoei a nossa prece. Supliquemos ao Senhor, para que as irmãzinhas da Imaculada Conceição sejam fieis no trabalho junto dos mais necessitados. Nós vos pedimos. Senhor, abençoei a nossa prece. Pai de amor, Pai de misericórdia, se curta, tendo os pedidos e trazendo o coração. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.